Fala, turma boa do canal, Cleber Bass, olha a gente hoje, logo pra avisar, tem dois shows do Marlos Vian, tem Anápolis, galera, na Bahia, beleza, vocês vão conferir aqui no canal, tem passar de som, galera, tem algumas novidades sobre Marlos Vian, tem gravação de clipe, mas galera, sensacional, fica aqui com a gente, beleza, que vocês vão conferir tudo a mais tarde, então, combinado, fica aqui com a gente, que vocês vão saber tudo dos dois shows do Marlos Vian hoje. Canal Cleber Bass, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, aqui é o De Olho nos Stories, tem vídeo novo todo dia. Marlos Vian. Marlos Vian. Olha que delícia como é pequenininho aqui. É todos os dias eu vejo um cachorro que eu quero, gente. Marlos não me aguenta mais, ele já vê os bichos e já vem correndo, trazendo. Eu vou te dar mais grande agora. Eu já sei qual qual eu quero. Sai? Por favor, esse aqui, ó. Estou esperando ansiosamente para esse... Aí ele mandou escolher se eu quero um gato ou um cachorro. Mas eu vou ter os dois. Quero todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.